Música Você achou que eu ia pedir pra voltar E agora coloquei outra em seu lugar Pra mim não tem jeito Tá vendo aí? Eu te falei e você não quis me ouvir Falei que até esqueci e você duvidou de mim Hoje tá aí sofrendo de recair, de ar e de batendo Tá vendo aí? Eu te falei e você não quis me ouvir Falei que até esqueci e você duvidou de mim Hoje tá aí sofrendo de recair, de ar e de batendo É o seu índio, minha Tá bom, tu, vim! Tá aí o som do gravo estourado dos paredões Olha, você achou que eu ia pedir pra voltar E agora coloquei outra em seu lugar Pra mim não tem jeito Tá vendo aí? Eu te falei e você não quis me ouvir Falei que até esqueci e você duvidou de mim Hoje tá aí sofrendo de recair, de ar e de batendo Tá vendo aí? Eu te falei e você não quis me ouvir Falei que até esqueci e você duvidou de mim Hoje tá aí sofrendo de recair, de ar e de batendo Tá vendo aí? Eu te falei e você não quis me ouvir Falei que até esqueci e você duvidou de mim Hoje tá aí sofrendo de recair, de ar e de batendo Assiste meus históricos em casa enquanto eu tô vivendo É o seu índio, minha Tá bom, tu, vim! Tá certo! É pra tocar no paredão Tchau, 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 tchau!